Perdi muito tempo andando na ponta da mão Pensei que seria mais um cariz por esse almo Não é bem assim, me enganando nos meus casos de amor Não tá bom pra mim, vou deixar de ser do jeito que eu sou Não vou mais andar na contramão por ninguém Não vou mais andar na contramão por ninguém Não vou mais andar na contramão